Hoje é dia de dar a notícia da morte da minha avó Maria. Eu já falei sobre isso nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, onde eu comentei demais detalhes. Ela faleceu no dia 4 de maio de 2020. Mais ou menos por volta das 11 horas da noite. Minha mãe recebeu a notícia de madrugada, acho que umas 3, 4 da manhã mais ou menos. E eu recebi a notícia no dia 5, hoje, que é aniversário do meu pai. Esse vídeo está indo para o ar no dia 6, meia-noite. E ela foi para outro lugar. Cara, eu recebi a notícia por volta de umas 4 e meia, 5 horas da tarde. Eu sei que ela foi para um lugar melhor e precisamos seguir nossa vida. Já chorei muito, talvez mais tarde ou um outro dia eu chore mais. E tudo bem, porque são lágrimas que ela merece. E é gostoso aliviar. Desabar esse sentimento. E é uma notícia não tão agradável, mas acho válido compartilhar com vocês isso. E você, já deu alguma notícia triste hoje? E você, já deu alguma notícia? Obrigado.